Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos estar falando sobre lãs. O inverno está chegando e com isso neste ano chegou várias lãs diferentes, cores, vários modelos de fios para você estar crochetando ou tricotando. Então, no friozinho é muito gostoso a pessoa começar a fazer um tricô. E nós temos linhas e lãs também de acordo com o nosso inverno aqui em Vitória. Nem todas as pessoas fazem tricô só no inverno, tem gente que faz tricô o ano todo, mas principalmente no inverno dá aquela vontade de você fazer um tricôzinho. Ainda mais que a lã é bem quentinha, então é bem legal a gente trabalhando com lã. E algumas linhas também a gente trouxe aqui. Então, nós vamos começar por essas lãs aqui. Olha que lindas, né? Essas lãs aqui. Os fios delas. Alguns fios, né? Bem diferentes, né? Com algumas com um toque de cera especial, né? Matizada. As cores do inverno, né? Estão bem vibrantes também. Então, estão lindas as cores. Alguns fios, eles são mais finos, com algumas lãs de formatos diferentes, diferentes, né? Dão todo o efeito no tricô, né? Quando você tá fazendo ou no crochê. Então, muitas das vezes a pessoa sabe fazer um ponto, né? Um ponto de tricô e dependendo da linha, vai fazer toda a diferença no seu tricô, né? Eu, por exemplo, eu vim aqui pro curso com a dona Terezinha, né? Que dá aula aqui na Selga, que é um amor de pessoa, né? Uma professora maravilhosa. Aprendi um ponto de tricô e com isso, né? Então, eu já comecei fazendo vários cachecol, né? Diferentes, mas com aquele único ponto, né? E a diferença foi o quê? Justamente nas lãs que eu comprei, né? Cada lã que você usa, faz o mesmo ponto de tricô, por exemplo, ela dá um efeito diferente. Então, dá a impressão que você fez vários pontos diferentes. Na verdade, você comprou várias linhas diferentes e deu o efeito, né? Que você não esperava. Então, é bem interessante a gente começar a fazer o tricô. Com isso, você faz cachecol, faz blusa, faz colete, pulove, toquinha, né? Com todas essas lãs aqui. E tem também essa aqui, por exemplo, é pra fazer... Ela tem um fiozinho, né? Arrepiadinho, né? E com brilho também. Então, dá um cachecol maravilhoso. Vai fazer uma estola também, fica bem legal. E dá esse efeito aqui. Muito, muito linda. Olha só pra vocês verem. Essa daqui, a linha sensual, ela tem um brilho. Aí, ela aqui, ela tem duas... Ela tem três cores. Ela é lilás, rosa e um begezinho. Então, você pode trabalhar desse lado, dá o efeito. Ela vai ficar rosa e ela fica toda embabadinho, de acordo com o que você vai tricotando. Só pegando o fiozinho aqui. Só pra vocês terem uma noção, como é que ela vai dando babadinho aqui. Ó, o efeito que ela vai dando. Então, você pode fazer ela desse lado, né? Com lilás. Ou do outro lado, puxando pro lado bege, né? Então, assim, fica bem legal. Você faz um cachecol, fica várias voltas em vários babadinhos. Pode estar sendo usado também esses babadinhos. Pode usar em blusa, fazer um detalhe numa blusa. Ou uma saia de vários babados. Você pode estar usando essa linha aqui também, que dá pra fazer esse tipo de babadinho. Temos esse fio também aqui, ó, da Naive. Olha que lindo. Parece que tem várias argolinhas aqui, ó. E é um fio mais grosso, né? De lã. E tem o fio de seda. Olha só. Dois fios numa linha só. Então, antigamente, as pessoas, pra dar um efeito diferente no tricô, elas compravam aquelas linhas tradicionais, né? O fio. E pegavam uma outra linha diferente e tinha que trabalhar dois fios junto. Então, hoje, as fábricas têm se preocupado em trazer os fios já prontos pra gente. Então, isso facilita na hora da gente estar fazendo tricô, né? E o trabalho fica maravilhoso e você ganha tempo com isso. Bem interessante também. Olha essa também, que linda, né? A perla. Também é um outro fio mais grosso. Ele já é um fio mais achatado, que dá outro efeito também, né? No trabalho. Temos as tradicionais pompom, que todo ano elas fazem um sucesso. São bem fáceis de trabalhar também. Tanto pra adulto, quanto pra criança. E você produz muito rápido, né? Em menos de duas horas, você consegue fazer um cachecol com essa lã de pompom. Porque ela é muito rápida. E por ela ser grossinha, ela rende o trabalho, quando você tá tricotando. Olha essa aqui também, imagine. Que linda. São vários fios. Com pompomzinho. Tem um fiozinho de seda aqui com o peludinho. Então, olha só que linda. A cor também tá maravilhosa, né? Essa molite é uma linha mais grossa. Geralmente, as pessoas procuram umas lãs mais grossas pra trabalhar. Dá um outro efeito no trabalho. Então, nós temos ela em matizado. E temos na cor lisa. Tradicional. Temos a Vip. Que é uma linha. Que ela é 100% acrílica, né? Mas ela é bem matizada. Ela é bem fininha. E dá um trabalho bonito e leve. Né? A Vip. A gente tem vendido muito essa lã. Né? Desde o ano passado. Tem a Dolph também. A Dolph já é uma lã que ela é mais aveludada. O fio dela é mais aveludado. Então, ela é matizada. Olha que linda. Dá um trabalho maravilhoso também. A Jaguar é um fio liso. Também bem macio. Né? É bom pra fazer também blusas, né? Cachecol. Tanto pra masculino quanto pra feminino também. Uma lã que a gente vende muito. Maravilhosa também. Aqui nós temos a Geniali. A Geniali também é igual eu falei no início. É aquela que dá. Que você trabalha. Que ela fica tipo uma rendinha. Você trabalha aqui na pontinha. Então, ela vai dando o efeito. De babadinho. Fica o babadinho pra fora. Ou. Você pode trabalhar também aqui em cima, né? Com o pompom. Fazer o contrário. Trabalhar aqui. E deixar essa parte aqui, ó. Pra fora. Então, você fica bem à vontade, né? Pra trabalhar com essa linha. Dá um efeito maravilhoso. Essa aqui também tá maravilhosa. Esse é a Satês. Olha o fio dela. É um fio irregular. Aqui. Ele começa, né? Depois ele tem um nozinho aqui. Depois ela engrossa mais um pouquinho. Isso na hora que você tá fazendo o trabalho. Dá todo, né? Um efeito diferente. No tricô. A Felino também. Olha que lindo esse fio. As cores também. Olha que maravilhosa. Temos a Dots. Que é um pompomzinho bem delicadinho. Muito linda essa, né? Também serve pra fazer roupa de criança, cachecol. Enfim, né? Tudo. Esse também. Olha que lindo esse aqui. Essa lã, por exemplo, aqui é uma lã bem grossa. Um trabalho rende. E a cor tá muito bonita, né? Uma cor bem de inverno mesmo. E essa daqui que chegou é uma linha, né? A Rob. Bem fininha. Pra quem gosta de fazer crochê, ela é ótima, né? Linha mais fina. E nós temos várias cores, né? Dessas linhas que a gente mostrou aqui. E essa aqui é da Vitória Quintal, né? Que foi lançamento. Então, nós temos várias lãs daqui da Vitória Quintal. Tem várias cores, né? Geralmente as cores lisas também aqui. Tem várias cores. Faz um trabalho lindo e maravilhoso. É um fio, né? Bem macio. Ele não faz bolinha, né? Então, assim. É muito bom esse fio aqui. Ele é bem liso. E essas lãs, algumas vêm 100 gramas. Outras vêm 50 gramas. Tem várias cores. Essa também é da Rob, né? Como mostrei, ela tem matizada também. Que dá pra fazer crochê, tricô. Pra trabalhar com outra linha, né? Então, essa foi a nossa dica de hoje, né? As lãs. A gente trouxe somente uma pequena amostra pra vocês. Porque nós temos várias lãs, né? De várias marcas. De vários modelos. E, né? O inverno chegando. As nossas clientes, né? Possam vir aqui na Selva. Comprar lã, né? Pra tá tricotando. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.